Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente. Vim aqui de cara lavada mesmo, porque eu sentei aqui, eu ia testar um produtinho, eu ia testar sem gravar. Mas, já que eu ia testar, por que não testar junto com vocês e mostrar pra vocês se funciona ou não? Vocês sabem que eu sou a louca do AliExpress, né? Que eu vivo comprando produtinhos lá e tem mais coisas pra chegar. Conforme for chegando, eu vou mostrando aqui pra vocês. E uma das minhas últimas aquisições no site foi esse produtinho aqui, que ele é uma caneta, eles descrevem aqui como uma caneta elétrica, que é um depilador em dolor de sobrancelha. Diz que ele tem mini lavalhas, portátil, facial, removedor de cabelos para as mulheres. Assim que eles traduzem mais ou menos em português, tá? Eu comprei isso aqui achando que ele fosse tipo um depilador a laser, porque olha só, ele é uma canetinha assim, sabe? Que ele tem essa pontinha aqui esquisitinha, né? E aí, quando eu vi a imagem, que eu vou deixar aí passando aí pra vocês, da moça ali passando a canetinha aqui na sobrancelha e tal, eu imaginei que fosse alguma coisa a laser, porque existe aí esses depilatores a laser, né? Então, eu imaginei que iria funcionar. Então, são essas fotinhos que vocês estão vendo aí, que tinha ali como propaganda, tá? Para retirar os pelos da sobrancelha. Além de ter também uma foto de um certificado de registro, né? Do produto, que traz um pouquinho mais de credibilidade, de seriedade ao produto, né? Como eu falei pra vocês, ele é assim, né? E ele é a pilha, custou baratinho aí, eu acho que eu paguei R$2,77 ou R$3,16, não sei. E aí, a gente abre ela assim e coloca uma pilha piquitica daquelas 3A, né? A A, eu coloquei uma Duracell ainda, que é aquelas das boas, que é pra durar bastante. Eu percebo que ele é um equipamento bem frágil, tanto que essa parte aqui, ó, ela não é metal. Ele é um plástico, assim, meio cromado, mas é um material, assim, um pouquinho mais frágil. E ele tem essa pontinha aqui, embora eu tenha pensado que fosse laser, não é. Diz aqui que tem mini lavalhas que limpa a sobrancelha. E aproveitando que a minha sobrancelha tá uó, gente, que eu tô aqui à espera de um furacão, né? Então, eu não tenho gravado os vídeos ultimamente, muito menos feito a minha sobrancelha. Eu vou tentar aproximar aí ao máximo, pra ver se vocês conseguem ver. Eu resolvi testar ele pra ver se ele funciona. Eu preciso limpar aqui em volta da minha sobrancelha, tem uns pelinhos extras aqui embaixo. Então, bora ver juntas se isso aqui funciona. O botãozinho de desligar dele fica aqui, ó, vai pra cima, liga, vai pra baixo, desliga. E quando ele liga, deixa eu ver, nossa... É como se nada acontecesse, nada gira, nada acontece. Diz aqui que tem umas mini lavalhas, né? Então, eu já vou aplicar aqui, ó, pra ver se funciona. E vou tentar limpar aqui ao redor da minha sobrancelha com esse negócio aqui. Não sou nenhuma designer, gente. Eu sou uma usuária, assim como vocês. E estou testando pra ver se o aparelhinho funciona. Ele faz uma cosquinha. Sabe, gente, tipo uma cosquinha, assim, em volta da sobrancelha? Não sinto cortar nada, só sinto uma cosquinha. Estou aqui e olha, primeira impressão, gente. Pelo menos na parte de cima da sobrancelha. Ele tá limpando, hein? Estou sentindo que ele tá cortando os pelos. Ele não tá, assim, tipo, ó, puxando nem nada. É como se ele estivesse cortando bem na raiz, assim. Deixa eu forçar um pouquinho mais pra ver se ele tira mais. Estou com medo de chegar mais perto. Vamos ver. Vai que arranca meus pelos tudo aqui, né? Bora lá. Olha, gente. Deixa eu desligar aqui um pouquinho. Vocês conseguem ver a diferença de um lado e do outro? Aproximar. Eu tô focando nesses pelinhos aqui de cima, ó. Que geralmente é onde a gente passa a navalha, tá vendo? E pra deixar a sobrancelha mais retinha. Se vocês olharem aqui desse lado, ele tirou. Tirou todos esses pelinhos como se eu tivesse passado uma navalha e meio que fazendo cosquinha. Mas eu ainda consigo ver a raiz dele aqui, mas a parte de cima aqui não. Mas quando chega mais próxima aqui a sobrancelha, não sei se é porque eu tô com medo de chegar até ali, eu ainda vejo, assim, tipo, os pontinhos pretos, como se fossem os pelos na raiz, sabe? Mas vamos tentar aqui mais um pouquinho. Ó, acho que funciona, hein, gente? Aproximando um pouquinho eu acho que funciona, sim. Agora, vamos tentar aqui na parte de baixo, ó. Esses pelinhos aqui. Que é onde a gente costuma tomar um pouquinho mais de cuidado. Que a sobrancelha é assim, né, gente? Um pelo que a gente tira, a gente já deixa a sobrancelha toda torta. Mas já que é pra testar, né, bora testar. Tentar tirar os pelinhos aqui do meio também. Bom, gente, já mostro a sobrancelha. É que já tô aproveitando aqui, já tô tentando tirar até os pelinhos do buço, pra ver se sai. Vamos ver qual é a potência do negócio. Bom, gente, é... Assim, eu fiquei uns 10 minutos, não foi 10, foi quase isso. Limpando a minha sobrancelha aqui ao redor, limpando aqui os pelinhos do nariz e até no buço passei aqui, sabe? E assim, acho que... Vamos ver se dá pra vocês compararem uma sobrancelha com a outra. Essa sobrancelha aqui minha continua com os pelinhos aqui embaixo e continua com os pelinhos aqui em cima. E do outro lado, eu confesso pra vocês que ela limpou bem, entendeu? Ela limpou bem. Eu percebo, assim, que ele não é um produto, assim, extremamente potente. Ela vai limpar os pelinhos menores, sabe? Não adianta você colocar na perna e achar que uma canetinha dessa vai depilar a perna inteira. Mas aqui, ó, em volta do nariz, ela tirou todo aquele espelinho pititico que fica aqui em volta do nariz e tal. No buço, ela tirou. E aqui na sobrancelha, eu confesso pra vocês que ela limpou. Quando chegou aqui, eu tive um pouquinho mais de dificuldade, sabe? Apesar dela limpar, ela não desenha a sobrancelha. Eu já tenho uma falha desse lado aqui da sobrancelha, bem aqui. Isso aqui é uma falha que eu tenho, né? Então, muitas vezes eu tenho que desenhar a sobrancelha e corrigir com a pastinha, mas ela não vai modelar a sobrancelha. Ela vai tirar os pelinhos extras, sabe? Aquilo que a navalha faz de passar a navalha aqui, de limpar aqui em cima. Ele vai limpar. Ele pega pontos precisos. Por exemplo, se eu for passar a navalha aqui no nariz, por conta da voltinha do nariz, né? A navalha, às vezes, acaba não pegando os pontinhos direitos. Então, eu não consigo tirar direito. Então, essas voltinhas aqui, essas voltinhas aqui, essas voltinhas aqui, sabe? Aqui, no meio do busto, eu achei que ele limpou bem. Mas, servir pra fazer uma depilação completa, eu acho que ele não vai servir, assim. Tipo, ah, vou depilar minha perna, vou depilar minha virilha com isso aqui. Não vai funcionar. Entendeu? Você vai ter muito trabalho, é mais fácil você passar a navalha, entendeu? Mas esses pelinhos pititicos, assim, em volta da sobrancelha, achei que funcionou bem. E os cantinhos também. Talvez até pra tirar os pelos de dentro do nariz, gente. Eu fiquei com medo de colocar, assim, dentro do nariz. Mas, aqui em volta, assim, ó, que eu fui tentando, funcionou. Funcionou. Eu não acho que ele é um negócio super potente. Eu acho que ele poderia ter uma potência um pouquinho maior. Se ele fosse, assim, um pouquinho mais... Velocidade um pouquinho mais rápida. Ou, sei lá, se tivesse umas navalhas mais cortantes. Eu acho que funcionaria mais. Mas, pra quebrar galho, ai, tô com preguiça de tirar a sobrancelha. Quero só limpar aqui esses pelos que tão saindo. Ah, eu tô com buço, não sei o que, assim. Pra coisa rápida. Eu acho que ele funciona assim, viu? Pelo preço dele, gente. Acho que a pilha foi mais cara que ele. Três dólares, sabe? Tipo, uns dez reais no AliExpress. Vamos limpar o outro lado aqui pra terminar o vídeo. Tipo, pelo menos com os dois lados iguais, né? Ó, é cosquinha, gente. Ó. E tem que pressionar um pouquinho. Eu tava com medo de pressionar no começo. Mas não precisa ter medo. Dá pra pressionar de boa. Ó, acho que pressionando ele limpa até mais fácil, ó. Se ele limpa em pequenininho, ele tira mais rápido. Acho que por isso que funcionou aqui e aqui, ó. Aí, ó, gente. Desse lado aqui, ó. Como eu tava com menos medo que aqui, eu já fui cheia dos dodói, né? Ah, e aí vai funcionar, não vai funcionar. Esse lado aqui eu já vim que vim com tudo assim, ó. Como eu já vim sem medo e tal, eu achei que ele tirou até mais rápido. Não vou falar melhor, mas mais rápido. Aqui, como eu pressionei mais, achei que aqueles pelinhos, assim, aqueles pontinhos que eu tava vendo aqui no começo, aqui já não apareceu, tá? Eu consegui tirar bem, consegui limpar bem aqui em volta. E aqui eu achei que tirou mais rápido. Então, eu acho que ele é um ótimo quebra galho, ó. Uma bugiganguinha do AliExpress, mais uma que eu não me arrependi de comprar. Tem várias que a gente compra, assim, que eu falo, ah, pra que que eu comprei isso? Não serve pra nada. Mas eu acho que como quebra galho pequenininho, portátil, assim, tipo, do tamanho de uma caneta, pra gente carregar na bolsa e tudo, eu achei que super funcionou. Super funcionou. Já testaram? Me contem aqui nos comentários se vocês já testaram. O que que vocês acharam? Se funcionou pra vocês também. Eu tô muito afim de comprar aquele que é a laser mesmo, sabe, gente? Que é maiorzinho, que depilha até virilha e tudo. Se vocês já tiveram experimentado, me contem também aqui nos comentários, pra gente trocando nossas figurinhas de AliExpress da vida. E se quiser comprar esse aqui, gente, é o que eu falei. Ele não vai ser um designer de sobrancelha, mas deu uma bela limpada e foi um ótimo quebra galho, tá bom? Não esqueçam de deixar o seu joinha aqui no vídeo, gente. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, que vocês me ajudam bastante na divulgação. E me sigam lá nas redes sociais, porque eu tô sempre lá conversando, batendo papinho e fofocando com vocês lá o dia inteiro, tá? Todos os links de tudo vão estar aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!